Olá pessoal, eu sou o professor Márcio, professor da disciplina de Física. Estamos aí com mais uma videoaula de forma remota. Caso você queira assistir essa aula ou as demais aulas, elas vão estar disponíveis na internet, através da plataforma Eduque, você vai poder assistir com calma, você vai poder adequar também o seu horário de estudo se você tiver esse recurso em casa. Estamos aí, agora vamos estudar definitivamente os conteúdos do terceiro ano até a última aula, nós estamos na aula de número 19, até a aula 18 nós estávamos relembrando alguns assuntos que foram ministrados ano passado, do segundo ano, da série anterior, da segunda série. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar os estudos do terceiro ano, que na sua maior parte é eletricidade. Então basicamente o terceiro ano é uma série organizada aí para estudar eletricidade, só que não ela sozinha, nós estudamos eletricidade, depois o magnetismo e depois juntamos, combinando uma nova área, foi descoberto o eletromagnetismo. Descobriu-se elas separadas e depois elas estavam juntas. Então basicamente o conteúdo da terceira série, do terceiro ano do ensino médio, ela é eletricidade. E aí vamos passar muitas aulas falando sobre eletricidade, tá pessoal? Então vamos lá para a tela com a aula de número 19 e o tema de hoje é conceitos e cargas elétricas. Ou seja, vai ser a introdução da eletricidade. E aí vamos ver aqui o que é eletricidade. Primeiro, pessoal, eu gosto muito de estudar o comecinho da palavra, né? Da onde que vem a palavra eletricidade? Então vem de elétron. O que é o elétron? O elétron era essa pedrinha aí, só que ela era chamada assim lá na Grécia. Essa pedrinha, uma resina, ela era chamada de elétron na Grécia e aqui no Brasil nós chamamos ela de âmba. Outros países também chamam de âmba, né? Essa pedrinha, ela produzia um fenômeno que eu tentei demonstrar para vocês através dessa imagem. Ela atraía alguns objetos e esses objetos não eram de metais, né? Por exemplo, tinha outra pedrinha dessa que nós vamos ver em aula futura que atraía somente metais. Essa pedrinha era um tipo de resina, ou seja, não era nem ferro, nem nenhum material magnético. E ela atraía ali, por exemplo, palha, pena, cabelo, pó de madeira. E essa pedrinha que deu o nome para esse ramo da física chamado de eletricidade, né? Porque o nome dela lá na Grécia era elétron. Mas aqui nós chamamos ela de âmba. E aí, pessoal, essa pedrinha gerou, veio de um estudo do átomo, né? O que seria o átomo? A menor parte que foi, se você imaginar no estudo da Grécia, você pegasse todas as coisas e fosse quebrando, ia chegar a uma parte onde não era possível mais quebrar esse último pedaço. Por isso que seria átomo, né? O tomo não era divisível. A divisão não era possível. Por isso que é átomo. O tomo, que era a divisão, não seria divisível. Por isso, o átomo. E aí, como seria o átomo? Apareceram pessoas, né? Ao longo da história, para dizer como era o átomo. Isso aí é estudado melhor nas aulas de química, né? Com um conteúdo chamado atomística. Aqui eu vou só resumir para pegar o conceito que nós precisamos, que é justamente saber o que é o elétron, o que é a eletricidade. Então, aqui nós vamos pegar esse conceito emprestado da química. Então, na atomística, o átomo foi idealizado dessa forma aí. A primeira vez que ele foi idealizado, né? Uma bola de sinuca. É difícil pra caramba dividir uma bola de sinuca, né? No caso aí é uma bola de bilhar, né? A sinuca aqui, ela é diferente. E aí, ele foi proposto por Dalton, né? Que tinha lá a doença do daltonismo. E o modelo, né? De como era o átomo era conhecido como bola de bilhar. Depois, foi introduzido aí as cargas. As cargas elétricas aí, você está vendo, já coloridas, né? Então, você tem ali uma parte maior em laranja, que seriam a representação das cargas positivas. E você teria ali, em verde, as partes negativas do átomo. Ou seja, o átomo já não era mais indivisível. Você tinha pedaços menores dentro do átomo, né? Que seriam ali as partes positivas e negativas. E aí, evoluiu um pouquinho mais, né? Desculpa, só voltando um pouquinho aqui. Esse nome aí foi proposto por Thomson, né? Esse modelo atômico aí é chamado de pudim de passa. Se você precisar de um pudim de passa aí na internet, é um pudim onde se você cortar uma fatia dele, vai estar cheio de uva passa dentro do seu recheio. Então, é basicamente esse o modelo de Thomson. Modelo de Rutherford. Esse aí é o mais famoso, o mais conhecido dentro da ciência. É o modelo do sistema planetário. É como se ali no centro fosse o Sol e ao redor do núcleo, né? Que está ali em azul e vermelho, seriam os planetinhas. Os planetinhas ali seriam os elétrons. As cargas que no modelo anterior estavam coladas ao núcleo, agora estão separadas, né? Numa região ao redor do núcleo. E o último modelo, o modelo de Bohr, é basicamente o modelo de Rutherford. A diferença para o modelo de Bohr é que o elétron ali, representado já em azul, ele poderia mudar para outra região, né? Você está vendo ali K, L, M. Então, o elétron, ele podia saltar ali para a camada L, ele para a camada M, né? Conforme o nível de energia dele e quantos... qual fosse a capacidade dele também. Então, nós pegamos esse estudo da química, da atomística, para pegar o que é o elétron e como é o átomo, né? Então, vamos lá pegar o nosso átomo aí através dos modelos mais recentes, que é o do Rutherford junto com o do Bohr, né? Então, o átomo, vamos imaginar que ele seja dessa forma, ainda não temos foto de como é o átomo, né? São ilustrações, nós imaginamos que ele seja assim. E em vermelho ali, eu estou representando o núcleo e em azul ali, eu vou dizer para vocês agora, é chamado de eletrosfera. A eletrosfera é a região onde o elétron, ele percorre, né? E na eletrosfera, nós vamos ter uma partícula, lógico. Dentro do núcleo, nós vamos ter duas partículas, desculpa, vou voltar um... não sei se vocês viram o spoiler aí. Na eletrosfera, nós temos a partícula negativa, nós iremos representar pelo sinal de menos e ela será nomeada como elétron, que veio lá do elétron, que veio do âmbar. Então, a partícula negativa, que gera o nome da eletricidade, que veio do âmbar, ela é chamada de eletricidade, ou, desculpa, de elétron, que deu o nome para a eletricidade. Dentro do núcleo, nós vamos ter dois tipos de partículas, já. Não é só o próton, tá? Dentro do núcleo, nós temos o próton, que será representado pelo sinal de mais. E, além do próton, vamos ter cargas sem sinal. Ou seja, elas não têm carga, são partículas sem carga, que seriam os neutros. Então, nós temos, principalmente, tem coisa menor ainda dentro do núcleo aí. Mas, a respeito das cargas elétricas, nós vamos ter essas aí. O elétron, o próton e o nêutron. Como o nêutron não tem carga, então ele é praticamente irrelevante para a gente. Mas, para o estudo da eletricidade, eu tenho que levar em consideração o que está ali na eletrosfera, que são os elétrons. Dentro do núcleo, eu também tenho cargas. Essas cargas vão produzir ali uma força de atração com os elétrons, porque são cargas positivas que vão atrair as cargas negativas. Mas, dentro do núcleo, eu tenho uma energia muito mais intensa, que seria a energia nuclear. Mas, vamos lá, continuando o nosso estudo. Quanto que vale uma carga elétrica? Ou seja, quanto que vale a carga de um elétron? Então, pergunte para esse moço aí. Esse moço bonito, que até um pouquinho antes da aula estava gerando debates aqui se ele era bonito ou não. Então, eu acho ele bonito. O nome dele era esse aí, Robert Andrews Millikan. Ele era um engenheiro e ele fez o experimento de quanto valia a carga de um elétron. Era um experimento um pouco complicado para explicar aqui, pessoal. Não tem animações, mas era um experimento com gotinhas de óleo. E aí, ele chegou à conclusão que a carga de um elétron era uma força equivalente a 1,6 vezes 10 a menos 19. Gente, menos 19, eu não sei nem explicar para vocês que número seria um menos 19. 10 a menos 19. Se fosse 10 a menos 6, seria 10, desculpa, seria uma divisão aí por um milhão. Mas é menos 19, pessoal. você pega 16 e coloca isso dividido por 10, 19 vezes. 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10, 19 vezes, vezes 10. E aí, você vai ter um número 0,0000. Então, essa é a carga de um elétron. E tem o Czinho ali, pessoal, representando a unidade da carga, que será Kolbe. Kolbe é o nome de outra pessoa, esse rapaz aí, que eu já não acho mais tão bonito, chamado Charles Augustin de Kolbe. Ele era um físico francês que trabalhava aí no exército francês. E, em homenagem a ele, também tem a lei dele, a lei de Kolbe, que a gente vai estudar nas aulas futuras. Então, isso aí que vale a carga de um elétron. E agora, para finalizar a nossa aula, vamos aqui, como era uma aula de conceitos, o objetivo era conceituar a eletricidade, explicar qual era as partes do átomo que importava para a gente, que é o próton, o elétron, né? E vamos agora aplicar aqui o nosso conceito dentro das cargas. Então, peguei uma questão aí da internet. O cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico é 27. Ó, questão muito legal. Colocou lá o número atômico. Já vou ter que dizer aqui para vocês o que é o número atômico. E cada elétron tem carga de menos 1,6 vezes 10 a menos 19. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto em valor absoluto em C, que é o K, que eu já disse aqui, é igual a A. Então, vamos lá, pessoal. O que essa questão tentou fazer aqui com a gente? Ele deu uma carga elétrica escondida no número atômico. O que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons dentro do núcleo do átomo. Ali, ó, em vermelho, você vai ter os prótons e diz que lá dentro tem 27. 27 prótons. Então, pessoal, na natureza, eu já esqueci até de comentar isso para vocês. Na natureza, os elementos químicos são eletricamente neutros. Então, se eu tenho 27 prótons, eu também vou ter 27 elétrons. Então, é para ter um equilíbrio aí de cargas positivas e negativas, né? E aqui, pessoal, eu já sei quantos elétrons eu tenho. 27. É o mesmo número de prótons, que é o número atômico. E aí, um elétron tem 1,6 vezes 10 a menos 19. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que multiplicar esse número por 27. Aí, eu vou fazer isso aqui. Vamos organizar isso de uma fórmula, pessoal. Q é a carga. N é o número de cargas, né? Que no caso ali são 27. E o E vai ser um elétron. Aí, eu vou fazer a continha. Então, 27 vezes o número de carga de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, eu vou fazer essa conta primeiro. 27 vezes 1,6 dá 43,2 vezes 10 a menos 19. Você observa que dentre as alternativas, não tem alternativa para marcar. Não tem 43. Todas as alternativas ali estão em notação científica. E a primeira regra da notação científica é que o número anterior à vírgula esteja entre 1 e 9. Então, como 43 é maior do que 9, eu tenho que transformar esse número em 4,32. porque 4 está entre 1 e 9. E aí, eu tenho quantas alternativas ali candidatas? Eu tenho a letra C e tenho a letra D. Então, eu só tenho que descobrir se o 19 vai virar 20 ou se ele vai virar 18. E aí, pessoal, como esse número, ele vai, a vírgula vai voltar uma casinha para virar o 4,32, eu vou aumentar uma casa no 19. E como eu estou aumentando o número negativo, então, será o menos 18. O menos 18 é maior do que o menos 19. E aí, eu já tenho a nossa alternativa ali, que é a letra D. E aí, com isso, nós finalizamos a nossa aula. Assista as próximas aulas, continue se cuidando em casa e até breve. E aí, A CIDADE NO BRASIL